É isso aí amizade, tem que ser agora meu camarada, com esse plano tem que dar certo, porque se não ver o que vai acontecer é maladar. Para tirar meu braço dessa paderna, para tirar meu braço dessa paderna, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Toda nossa esperança é somente lembrança do passado, alta cúpula vive contagiada, pelo micróbio da convulsão, o povo nunca tem razão, estando bom ou ruim o clima, somente quem está por cima, é a tal típida externa e o malandro que faz aquele empresto, e leva os 20% dela. Para tirar meu braço dessa paderna, para tirar meu braço dessa paderna, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Para tirar meu braço dessa paderna, para tirar meu braço dessa paderna, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Antigamente, antigamente, governava um decente, sem sacrilégio, hoje são indecente, cheio de privilégio, é só caô, caô para cima do povo, promessa de um Brasil mais novo, e uma política moderna, Só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, e para tirar, para tirar meu braço dessa paderna, para tirar meu braço dessa paderna. Só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue, e o sassi cruzar as pernas.